pode tornar-se o novo proprietário da SAF do Cruzeiro. Ações de Ronaldo podem ser negociadas e Pedro Lourenço, dono dos supermercados BH, surge como principal interessado. O empresário Pedro Lourenço está na linha de frente para assumir a propriedade da Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Cruzeiro. Ronaldo está disposto a negociar sua participação e um acordo poderia ser concluído em breve, conforme informações de Samuel Venâncio. Nas últimas semanas, a pressão aumentou sobre o sócio majoritário do Cruzeiro, especialmente após críticas intensificadas devido à derrota na final do Campeonato Mineiro, com episódios de agressões verbais a membros da diretoria e até uma efígie de Ronaldo sendo queimada durante um protesto. Diante dessa situação, a busca por mudanças está aberta e Ronaldo próprio considera trazer novos parceiros ao negócio, com Pedro Lourenço sendo o mais cotado. Desde a assinatura da intenção de compra de 90% da SAF do Cruzeiro em dezembro de 2021, Ronaldo e sua equipe têm explorado parcerias potenciais. Até o momento, apenas Pedro Lourenço, um fervoroso apoiador do clube, aceitou a proposta e pode aumentar sua participação após um novo empréstimo ao clube, adicionando-se a vários outros já realizados. Conhecido carinhosamente como Pedrinho pela torcida, ele é altamente valorizado por Ronaldo, que expressou em uma entrevista no final de 2023 com Samuel Venâncio, Eu não ficarei para sempre, e Pedrinho será o primeiro a ser consultado sobre a aquisição da SAF. Ainda é cedo, mas sua proximidade traz segurança. Chegará o momento em que o Cruzeiro precisará avançar, e Pedrinho é o homem para isso. Pedrinho não descarta assumir a SAF do Cruzeiro no futuro, embora sem definir um prazo específico. Ele já participa ativamente no dia-a-dia do clube e influencia várias decisões importantes, incluindo a despedida de Marcelo Moreno dos Gramados pelo Cruzeiro. Em declarações à imprensa, Moreno elogiou a proximidade com o empresário e confirmou a intenção de Lourenço em obter uma maior participação no clube. As notícias indicam que Pedro Lourenço poderia assumir o Cruzeiro já na próxima semana.